Fogo. Você não usaria. Beba! Subi, delegado! Subi, delegado! Que é que foi esse serife amigo? Algum po-po-po-po-po... Beba! Obrigado! Obrigado, estava uma delícia. Parmei! Parmei! Cadê o meu? Não! Mariazinha tinha um cordeirinho. Era branquinho, como a Neve. E aonde a marimba Mariazinha? E ela e o seu cordeirinho. Eu odeio você. Escuta aqui, rapaz. Se não sair da cidade até o pôr do chão, é melhor se preparar para um duelo e levar seis armas. Eu acabo com você. Desculpe. Não, não, não. Espera aí, o que é que está havendo? Põe esse engraçadinho no chão, que negócio é esse? Eu sou o herói desse desenho, me carregue, eu mereço os créditos, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço de rochas. Bicolongo, bicolongo, amigão. Eu disse que limparia esta cidade, não foi? Departamento de Limpeza de Ruas. Só a sorte dele que a cidade é pequena. Isso é tudo, pessoal.